Olá, eu sou Gustavo Carril e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Os países membros da Zona do Euro entraram em um acordo nesta sexta-feira que visa aprofundar a integração fiscal da região. Além dos 17 países que negociam o euro, outros seis da União Europeia também aprovaram as medidas. Uma das principais recusas veio do Reino Unido. Agora, um Estado-membro terá de enfrentar sanções automáticas caso tenha um déficit orçamentário superior a 3% do PIB. Além disso, a dívida em relação ao PIB será limitada a 60%. E a crise atingiu em cheio o número de ofertas de ações no mundo. Segundo o levantamento realizado pela Auditoria Ernst Young, até o momento o total de capital levantado por IPOs no mundo caiu 45% na comparação com todo o ano passado. Foram realizadas 1.117 transações. As principais preocupações foram as dúvidas dos investidores sobre os desdobramentos da crise da dívida da Europa e o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela agência Standard & Poor's. E a Sabesp aprovou hoje a emissão de R$ 850 milhões em debêntures não conversíveis em ações. Os recursos serão utilizados para o pagamento de dívida, que vencerá em 2012. A oferta será destinada exclusivamente a investidores qualificados, no máximo 20%. Esta foi a primeira edição do Direto da Bolsa. A gente se vê logo mais. Até lá.